Pessoal, eu sigo aqui em missão, dessa vez em Lisboa, em Portugal, em que eu tive a oportunidade de conversar com parlamentares do Iniciativa Liberal. Acabei de chegar aqui na Assembleia de Portugal, no Congresso Português, no Parlamento Português, e vou ter uma reunião com o deputado Bernardo Blanco, que é do Partido Iniciativa Liberal, é jovem, tem 28 anos de idade. A gente vai bater um papo sobre as políticas públicas implementadas em Portugal e em Lisboa também, que nós podemos levar para o Brasil e também para a cidade de São Paulo. Então vamos lá e vou mostrar a Assembleia para vocês. Nosso amigo Bernardo Blanco está nos guiando aqui, linda arquitetura aqui do Parlamento. Os jornalistas ficam à espera dos políticos, mas antes eram duas pessoas que ficavam à espera dos políticos. E como ficavam aqui de um lado para o outro à espera, chama-se Passos Pradidos. As pessoas ficavam a dar passos pradidos aqui duas horas à espera de subir. É como se fosse então o nosso Salão Verde lá em Brasília, que é onde os jornalistas nunca esperam os deputados passarem. Ah pessoal, esse aqui é o cafezinho aqui, valendo que é o cafezinho que a gente tem também no plenário lá na Câmara dos Deputados. Eles têm aqui também na Assembleia da República, infelizmente está fechado aqui o lugar que vende café, porque a Assembleia está em reforma. Mas eu achei legal de ver como é que é aqui, né? Ó pessoal, esse daqui é o jardim da Assembleia da República de Portugal. E ali atrás das árvores é onde fica a residência do primeiro-ministro. Essa daqui é a entrada do Parlamento Português, olha só que bonito. Que lugar bonito! Bonito demais! E a escadaria por onde são recebidos os chefes de Estado, grandes visitas diplomáticas aqui a Portugal, ao Parlamento Português. Eu fico feliz de saber que apesar do Partido Socialista hoje ter maioria no Parlamento Português, as pesquisas já demonstram que se tivesse uma eleição hoje, o Partido Socialista não teria a maioria absoluta das cadeiras. Mas vamos falar sobre política brasileira, né? Eu escutei muito sobre as políticas públicas que deram certo em Portugal, em Lisboa, tanto a nível nacional como a nível municipal. É claro que o sistema aqui, o regime principalmente de governo é diferente, né? Eles estão no modelo parlamentarista. Uma coisa que eu não sabia e que eu achei bastante curioso, mas que faz sentido do ponto de vista de um regime parlamentarista, é que aqui na eleição municipal todo mundo é candidato a prefeito. E aquele que tem mais votos é eleito prefeito. Aqueles que não tem voto suficiente para ser eleito prefeito são eleitos vereadores, né? Ou seja, os principais atores do debate político municipal permanecem na Câmara dos Vereadores ou apoiando ou fazendo uma contraposição, uma oposição ao prefeito que venceu as eleições. Eu queria dizer isso para vocês porque eu achei uma coisa curiosa. Mas, né, a gente falou sobre vários programas. Aliás, eu já devo adiantar para vocês. O meu programa, o meu plano de governo, só, assim, eu ainda não terminei e ainda tem um tempo para eu terminar. Tem alguns meses para eu terminar. Mas ele já está mais robusto, né, em termos de estudos acadêmicos, de números, estatísticas e estudos sobre a realidade da cidade de São Paulo. Sobre o que funcionou e o que não funcionou dos programas da cidade de São Paulo, né? Porque eu não vou ser daqueles políticos populistas, né? Que dizem, ó, tudo que veio atrás de mim, tudo que veio antes de mim não presta, eu vou acabar com tudo. Não, você tem programas que funcionam, você tem programas que não funcionam. E a gente precisa acabar com essa maldição de não dar continuidade para os bons programas só porque não foi você o político responsável por iniciar aquele programa e porque você não quer dar créditos para quem iniciou esse programa, né, anteriormente no passado. Não, isso comigo, o que interessa é se a política pública é boa ou é ruim. Se funcionou, se não funcionou, não interessa de qual prefeito veio. Aqui em Lisboa, eu vou falar muito brevemente sobre dois pontos que eu achei. Três pontos, aliás. Primeiro, é um programa que eles têm chamado Empresa no Minuto, né? Em que você em cinco minutos consegue abrir sem burocracia nenhuma sua empresa pelo aplicativo público aqui da prefeitura. Além disso, né, a digitalização de serviços públicos está muito avançada aqui em Lisboa, em Portugal. Apesar dos parlamentares, né, quando colocam em perspectiva, né, os deputados portugueses, quando colocam em perspectiva a digitalização de serviços em Portugal em relação a outros países, né, e eles se comparam muito com Luxemburgo, com a Suíça, eles colocam que estão atrasados. Mas em relação ao Brasil, eles estão muito avançados. E é justamente essa linha de governo digital que eu quero seguir, né, na minha proposta para a prefeitura de São Paulo. Então, você ter acesso a quanto tempo está demorando para você ser atendido na UBS mais próxima, para você saber quais são as UPAs que estão próximas a você, quais são as AMAs, para você saber quais são os CREAs e os CRAS, né, os Centros de Referência Especializados, os Centros de Referência de Assistência Social que estão próximos de você, quais programas sociais a nível nacional, estadual e municipal você tem direito. Muitas vezes tem muita gente que não recebe, que precisa do programa social, mas que não recebe porque não sabe que tem acesso a ele, que tem direito a ele, né. Uma coisa muito interessante também daqui é uma coisa que eu defendo desde antes de exercer meu primeiro mandato de deputado federal e continuo defendendo, né, que é o ciclo completo de polícia, né. Aqui eles têm duas principais forças de segurança pública, a Polícia de Segurança Pública, a PSP, e a Polícia Judicial. A Polícia de Segurança Pública, ela tem o poder de conduzir investigações de crimes menos graves, né. Então, por exemplo, qual o principal problema que a gente enfrenta hoje na cidade, no estado de São Paulo, em boa parte do Brasil? Furto e roubo. Pra furto e pra roubo, a PSP, a Polícia de Segurança Pública, né, ela pode ouvir testemunhas, ela pode pegar a imagem de câmera, ou seja, ela tem o que a gente chama de ciclo completo. Ela, desde o momento em que ela tem um contato com a ocorrência, até o momento em que aquela ocorrência é levada pro Ministério Público, pro Ministério Público processar o criminoso, a polícia tem o controle desse processo. E a polícia judiciária aqui, ela foca em crimes mais graves, como, por exemplo, o homicídio, né. Então, mesmo que, no dia a dia, você chame a Polícia de Segurança Pública pra mostrar que aconteceu um homicídio, a Polícia de Segurança Pública vai chamar a Polícia Judiciária, que vai conduzir as investigações. No Brasil, no Brasil, né, a Polícia Militar, que é a principal força de segurança pública ostensiva, e é aquela que pega crimes como furtos e roubos, não tem o poder, né, de escutar a vítima, de escutar a testemunha, de pedir uma imagem de câmera. É todo um processo muito burocrático em que o policial militar precisa convencer a vítima a ir até uma delegacia, a fazer um BO, e aí esse BO vai lá pra Polícia Civil. A Polícia Civil tem, por lei, uma estrutura burocrática que precisa passar pelo escrivão, aí depois vai passar pelo delegado, e aí todas as investigações estão concentradas no delegado, o delegado fica atolado de trabalho, não consegue conduzir todas as investigações, e aí muita coisa fica parada, muita coisa é ignorada, muita coisa não vai pra frente. Então aqui você tem um modelo, digamos assim, intermediário, né, não é uma polícia que pode investigar todos os crimes, mas a principal força de segurança pública, que é a Polícia de Segurança Pública, tem a capacidade de conduzir a produção do relatório que vai depois levar à responsabilização do criminoso via processo judicial conduzido pelo Ministério Público, né, eu acho isso muito importante da gente falar, porque o nosso modelo de polícia foi dado de Portugal, né, mas mesmo Portugal já evoluiu no sentido de dar mais autonomia pras polícias, pros policiais, né, poderem investigar e levarem em frente, né, suas investigações, os seus procedimentos ali administrativos. Um outro ponto que eu vou estudar, eles citaram um programa, né, de, de, eles citam aqui bairros de lata, né, e aí eu perguntei, bom, o que você tem mais próximo do português brasileiro, do bairro de lata, que é do português de Portugal? Olha, é basicamente barracões, favelas, né, há 30 anos, né, você teve um primeiro-ministro e tomou uma iniciativa de derrubar tudo e construir, né, unidades habitacionais, não construir um gueto em que você concentrava todas aquelas pessoas que moravam em barracões do lugar só, não, espalhou por diversos lugares da cidade programas habitacionais e isso foi um grande sucesso. Na época foi polêmico, tanto pela insatisfação de derrubar, né, o barraco da pessoa, como pela insatisfação, né, de setores da elite que não queriam ver, né, as pessoas pobres morando em conjuntos habitacionais nos seus bairros, porque eles vão, como eu disse, não colocaram num lugar só, eles espalharam em diversos lugares diferentes. Então é um programa que eu fiquei muito curioso pra estudar, pra me aprofundar mais, e a gente tem um programa de habitação ainda mais robusto do que a gente já tem no nosso plano de governo. Gente, eu tô realmente muito feliz e muito animado com a construção desse plano de governo, vendo o que funciona e o que há de melhor no mundo inteiro, vendo o que há de melhor no Brasil inteiro, e eu acho que vocês também vão ficar muito satisfeitos e muito felizes de um programa de governo tão detalhado como nunca se viu antes na história da cidade de São Paulo. E eu não tô exagerando, nunca, nunca, nada chegou perto do plano de governo que a gente tá construindo com a cidade de São Paulo. Fui muito gentilmente recebido pelo deputado Bernardo Blanco. Tem minha idade, tem 27 anos de idade, um deputado jovem. A gente conversou um pouco sobre segurança pública de Portugal, de Lisboa, sobre a mobilidade urbana, sobre um programa que eles tiveram lá atrás, 30 anos atrás, de revitalização urbana e de transformar as favelas em bairros, em prédios, de fato, com dignidade pras pessoas morarem. Me trouxe várias informações pra enriquecer aí meu plano de governo pra pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo e também pra prensar Brasil. Então, o Bernardo, ele é do partido chamado Iniciativa Liberal, é da quarta maior força no parlamento português e é um partido que vem crescendo cada vez mais. Bernardo, muito obrigado. Muito obrigado, eu, por teres vindo. Foi muito bom compartilhar experiências e ideias. Toda a sorte do mundo. A candidatura aqui, São Paulo, precisa de uma mudança. Obrigado. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.